Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar um prato low carb que você pode fazer aí na sua casa, tá? Bem barato, não precisa gastar muito para fazer esse prato para a sua dieta, ó. Aqui eu tenho chuchu e cenoura cozida temperada com chimichurri, azeite e limão. E aqui eu tenho uma couve com alho frito, né? Fritei o alho no azeite e misturei a couve, depois coloquei um pouquinho de limão ou vinagre. E aqui eu tenho uma carne que foi feita, coxa de frango, feita na fritadeira elétrica, tá? Não foi na gordura, na fritadeira elétrica. Então essa foi a nossa dica de hoje do nosso prato low carb. Para você que deseja aí fazer uma dieta, retirar um pouco o carboidrato, você pode incluir bastantes legumes e vegetais aí no seu prato, incluindo aí a sua proteína também, tá? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo!